Hora de buscar informações aqui na Ora Unic, que é referência quando nós falamos em implantes, em saúde bucal, em odontologia, afinal aqui a gente encontra a melhor tecnologia e os melhores profissionais. Eu estou com o doutor Eduardo Perlin, que é diretor do corpo clínico aqui, não é, doutor? Aqui em Porto Alegre e nós vamos falar hoje sobre a falta de dentes e o quanto isso pode nos trazer outras doenças, além do desconforto da falta de dentes. Exato, a ausência de um ou mais elementos repercute diretamente na saúde do corpo todo, então a ausência de um elemento vai sobrecarregar os demais, então vai ter um esforço a mais nos outros dentes, sem falar que também gera um desequilíbrio na musculatura da face, então ela pode se tornar mais flácida, dar um aspecto mais envelhecido para essa pessoa devido a essa ausência ali. Não, e fora também a pessoa que tem ausência de dentes, o tipo de alimentação que ela usa, às vezes ela não se alimenta adequadamente, não é, trazendo outras patologias, não é, doutor? Com certeza, porque a alimentação ela está diretamente ligada à mastigação, à qualidade desse alimento ser processado para o epistônico, então pode gerar problemas estomacais, problemas cardíacos, devido a essa alteração no meio bucal. E aí as pessoas dentes não contam disso. Doutor, aquela pessoa que já perdeu o dente há muito tempo, conviveu com isso, conviveu com uma prótese que é desconfortável, ela pode fazer o implante ou o implante tem que ser feito logo depois que a pessoa perde o dente? Porque isso é uma dúvida muito recorrente, as pessoas até nos perguntam quando a gente faz se uma pessoa mais idosa, que já perdeu há muitos anos, poderia fazer o implante. Sim, essa pessoa pode fazer, não tem nenhuma contraindicação, claro que tem que ser um profissional que tem que avaliar a necessidade talvez de não enxergar o ósseo antes da colocação desse implante, mas ele é referencialmente para esse tipo de público mesmo. Não, e na hora que a pessoa está fazendo ela é monitorada, tem todo o cuidado. A gente tem um centro cirúrgico totalmente equipado, então tem monitor cardíaco, a pressão dela é a ferida, oxigenação do sangue, então tem todos os aparatos necessários. Todo mundo tem o direito de sorrir, né? Com certeza, né? Todo mundo tem o direito de sorrir. E para quem tem medo também, a gente faz sedação, então você também pode fazer cirurgia dormindo e acordar. Porque a gente fala assim, normalmente a gente fala do implante daquele dentinho que faltou, ou então de uma faceta que a gente quer colocar para a beleza dos dentes, mas tem pessoas que trazem traumas enormes com essa questão dos dentes, não é? Eu nasci na cidade do interior, então a gente vivenciava muitas pessoas que perderam os dentes, arrancaram os dentes quando eram crianças, jovens ainda, e instalaram uma prótese móvel que machuca, que incomoda, que tem que ficar tirando, colocando, não dá aquela segurança, aquela liberdade na hora de sorrir e conversar. Não, isso além de constranger, a pessoa retrai essa pessoa do convívio social, ela não quer sair, ela não quer sorrir, não é? Fica aquela insegurança no inconsciente da pessoa, então isso dificulta muito a convivência com os demais, às vezes até abrir novas oportunidades, novas portas devido a isso. Doutor, a gente fala, eu vou fugir um pouquinho do nosso script, mas é porque a gente sabe mais ou menos o que as pessoas querem saber. E quando tu vê uma clínica como a oral clinic, que é reconhecida e conhecida pela sua qualidade de serviço, pela tecnologia, tu imagina que ela vai ser muito distante, muito impossível de tu fazer um tratamento, não é? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, não é? Com certeza, não só na qualidade de vida, a gente também tem que pensar no custo benefício da parte financeira. E isso eu escuto muito de vários pacientes que chegam na nossa recepção. Chega e te impressiona. Exato, e falam, meu Deus do céu, dá vontade de Deus sair correndo, mas agora que eu estou aqui, vou aguardar. E a gente vem em conversa e a pessoa nota como é possível, como a gente consegue ser acessível para todas as pessoas e se adequar ao tratamento que ela precisa. E dentro daquela possibilidade dela também, não é? Sim, com certeza, a gente está aqui para escutar, por isso a nossa primeira consulta é uma conversa. E essa conversa é justamente para isso, para se adequar à vivência de cada um, à possibilidade de cada um. Sim, fazer o melhor dentro daquilo que a pessoa dispõe. Exato, perfeito. Não é? E olhem aqui, gente, que coisa mais linda isso aqui. A gente fica sem com dentes assim, doutor. Me explica o que esses dentinhos estão fazendo aqui. Então, aqui são vários modelinhos que a gente apresenta para o paciente na primeira consulta. Esse daqui é um modelinho protocolo, que com poucos implantes a pessoa pode fazer todos os dentes. Isso é a mesma coisa que carga imediata? Daí, a carga imediata é quando nós fazemos esse procedimento aqui, esse protocolo, em uma semana. A gente pode reduzir todo o tratamento da pessoa para aquela semana, que são indicações ou contraindicações. E aqui também o custo-benefício é muito bom porque ela não precisa fazer um implante por dente. Com poucos implantes ela... Ah, ela faz entre os quatro implantes e um se apoia no outro. Seria isso? Exato. Com quatro implantes, ele está sabendo. Com quatro implantes faz a arcada toda, o sorriso todo. Ou também quando tem a perda de um elemento, pode ser feito apenas um unitário. Tá, e esse aqui ele representa o implante, é isso? Isso. Aqui o implante... Porque nem todo mundo sabe como é que é, né, doutor? Esse implante aqui, ele representa como se fosse a raiz do dente. Ele é um substituto da raiz do dente. E ele é feito de titânio, não é? É feito de titânio, é um material biocompatível, então não tem risco de dar rejeição. Ele está ali para ficar ali, né? Tudo certo. O organismo vai entender que ele é como se fosse teu, para sempre. E ele fica para sempre. Dura. E tu nunca mais vai ter problema com... Nunca mais. Depois que foi instalado ele ali, é para ele ficar para a vida inteira. Tá, em termos de função, a função dele é igual a de um dente normal. É igual a de um dente normal. Daí é feito um período de ósseo integração, que a gente chama. E a cicatrização, depois da cirurgia, e daí sim é feita a moldagem, para a gente instalar um dentinho, que esse dente aqui, ele é feito de porcelano, que é o melhor material que tem. E como é que funciona essa ósseo integração na carga imediata que é feita em uma semana? Na carga imediata, ela é feita de uma maneira diferente. Existe um período do organismo que ele passa por um processo inflamatório, ou seja, não pode ter, assim, nenhuma carga sobre o implante. Mas esse período só começa após 10, 15 dias. Então a gente tem esse intervalo de tempo para poder botar a carga ali. Se passar de 10, 15 dias, daí já não pode mais ter feito. Então é um período pelo curto. Então é um processo diferente. É um processo diferente e também tem que ter um travamento nos implantes, porque quando ele vai aqui no osso, é como se fosse botar um quadro na parede. Ele tem que ficar travadinho. Às vezes, dependendo da qualidade de ósseo, não consegue travar tanto. Então não pode ser feita a carga imediata. Quando tem um travamento... Não adianta a pessoa chegar aqui e dizer, eu quero uma carga imediata. Tem que avaliar de acordo com o caso dela, porque é totalmente personalizado. Com certeza, isso daí é variável. Mas a gente oferece todas as opções para todos os tratamentos necessários. O mais importante é a gente vir num lugar que esteja preparado para isso e que tenha profissionais qualificados para isso, não é, doutora? Com certeza, sem dúvida. E que a gente possa confiar em... Claro que a gente acende embaixo da Hora Unic, que fica aqui na Plim Brasil Milano. Essa é a unidade de Porto Alegre. Tem estacionamento. Mas tem mais quase 60 unidades para ele, né? Exato. Tem mais de 60 unidades aí pelo Brasil, então... Já é mais 60. Cada semana que eu venho aqui tem uma a mais. Cada semana eu vou entrar numa a mais. Geralmente, sim. A cada duas semanas inaugura uma. Doutor, semana que vem eu gostaria de dar uma volta para a gente mostrar para as pessoas o quanto essa clínica é linda, né? Não, com certeza. E que a gente não tem que se apavorar, gente. Ela é linda para nos receber, não para nos cobrar mais. Exatamente. É isso aí. Então, encontro marcado. É isso aí. Semana que vem tem mais.